A Petrobras declarou à Agência Nacional do Petróleo a comercialidade da área de Guará na Bacia de Santos, que tem reservatório na camada pré-sal. Com isso, a empresa poderá começar a produzir petróleo no local depois da exploração de três anos da área. Em nota divulgada na noite desta quinta-feira, a Petrobras afirma que o novo campo é um dos maiores do país. Segundo a estatal, a área de Guará tem reservas estimadas em mais de 2 bilhões de barris de óleo, considerado de boa qualidade.